o personagem que queima família aí família personagem que queima família lançaram rapaziada massa fera vai lá de já deixa o seu like aí ó pede like ele queima deixa eu ver aqui que chegou essa caixa a caralho não tem tudo não tem essa branca essa azul que eu queria hein vai ver o short vermelho que apostar quanto quem quer apostar que vai vir o short vermelho digita um quem quer apostar que vai vir short vermelho digita um vai vir short vermelho olha lá hein ó vou abrir aqui um e vai vir o short vermelho eu botei um dinheiro para ganhar camisa muito foda mas a falou vou te lascar ha 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 vou te lascar bom pelo menos não tem mais short vermelho duas caixas a ganhei e cobre as duas aqui ó vai ver a camisa azul e aquela camisa azul fica olha a essa aqui né caralho mano quanta camisa de tiro mano aquela azul é mais foda agora só falta e aí e aí e aí e aí e aí e acho que agora acabou hein Acho que acabou de caixa Ah, a caixa lá Não, cadê aquela caixa que eu peguei ali? Eu já tenho esse personagem Eu já tenho essa cabeça aqui, não tem não? Eu não ganhei nada, é isso? Eu não ganhei nada? É isso mesmo, caramba Eu não ganhei bosta nenhuma, é isso mesmo? Que merda, hein? Caralho, velho, eu não ganhei nada Não ganhei nada, otário É igual que eu, eu tenho um cozinheiro já Vou abrir não Ganhei seu pai Deixa eu ver se tem mais alguma caixa aqui pra abrir, rapaziada Aqui, deve ter Opa, essa aqui não tinha Nossa, essa camisa, essa roupa aqui é foda, mano Queria até pegar a dela Essas roupas ridículas, eu nunca vou abrir Ah, vou abrir, vai Vai que é uma hora Vou abrir, vai E eu Eu tenho sim, ó Comprado Gostava tanto de você Vamos ver o que a Garena tem pra nós Ah, a Garena é mó paia, mano Não tem nem graça mais abrir os bagulhos Ó, peguei o personagem já todo Nem tem graça mais, mano Caralho, que roupa foda que eu montei, mano Olha isso, mano Caralho, que foda, viado Olha que pesado esse look, mano Na moral A chuteira é rara, rapaziada A chuteira é rara, mano E o emote, já liberou da Los Dólares? O Angelical não é raro, né, mano Todo mundo conseguiu pegar o tênis Angelical, mano Eu acho que qual desses aqui é mais Esse aqui é raro, não, né Esse aqui é raro Qual que é raro aqui, mano Eu não faço a mínima ideia, rapaziada Porque eu não acompanho a loja, mano O Angelical não é raro, não Todo mundo já teve Três vezes o evento, mano Cheirou de pé, né Eu quero mato Ah, então beleza Foi queimar Penurador furado Eu quero contenção Mais um que vai ficar aí, ó Um queimador Nem me da queimador Nem me da queimador Eu posso trocar os fragmentos, né, mano Olha lá Viadão Ó, ó, ó Meu Deus, cara Olha que viadão Olha que viadão gostoso, ó Ó Aí ele bota na bola Achei que ele fala Ai, ó Achei que ele mata a bola, ó Se liga Achei que ele mata a bola, ó Quando vinha, ele Ó Quer ver? Ó A bola vai vir Ele vai matar, ó Ai Ó Vai vir a bola de novo, ó Ui Ai Eu queimo Mano Esse cara aqui tem que ser um cara Mano Esse cara aqui pra 4x4 Vai dar trabalho, hein, rapaziadinha Ô Ô Ô Reinicia Zero a vida Será Mano É sério, mano Dá pra fazer um bagulho imortal agora, mano Só que É passiva ou tem que ativar? Não, né? Passiva, né? Ah, graças a Deus Caralho 250 250 250 Toque Ah, mano 250 Eu vou ter que comprar um monte de coisa aqui Deixa eu sortear a sorte royale aqui Ô Tropa, já olha o chatinho Não sei nem como é que eu pôr o personagem mais, tropa Eu sou Tem maluco aqui Não sei Quer de ouro nessa porra? Fica girando aqui nessa porra aqui, ó Não, mano Eu vou pê ele aqui pro... Eu vou pê ele pro nível 5 Eu vou ter ele pro nível 5, patrão 107.4 Diamante royale, eu não tô no diamante Burra é o C, rapaz Sai fora Burra é o C Olha lá, ó Patrão Quem você quer? Eu vou pôr ele pro nível 5 Vou pôr pro nível 6 agora Além de ar Eu tô sem cartão, velho Eu vou pôr pro nível 6 239 Recarregar Ó que desgraça, velho Ó, aqui era só abrir as caixas, mano Caralho, mas que burro É um muro, mano Ai, mas que burro Eu tenho que recarregar de novo, mano O meu cartão tá mal suado Ao bom, menores Ao bom A pedidinha Ao bom Ih, eu tô... Nossa, sabe o que eu fiz, patrão? Eu pê pro nível 1, pro nível 6 O bagulho que veio Que a Garena mandou os emblemas Meu diamante não caiu, mano Ó, meu diamante não caiu Olha aqui É nóis, rico Cadê meu diamante? Ah lá, não caiu, família Ó, acabei de carregar Acabei de carregar Deu compra autorizada Não caiu, ó Vou ter que relogar Ó, acabei de comprar, mano Não, Garena Não faz isso comigo Não faz isso comigo Essa bolsa é muito brava, mano Garena, não faz isso comigo Não faz isso com a lenda Minha dor Vocês viram aí que transação aprovada Vocês viram, né? Passa, passa, passa É, passou, Platila Passou, passou Passou, rapaz A lenda Sorriu, hein, com a rapaz Donda Los Grandes Eu sou dono da maior organização do Free Fire Dá pra comprar outra coisa, mano Ah, vai tomar no cu, mano Dá pra comprar outra coisa, mano Eu sou muito burro, mano Boa noite, tropinha Boa noite Ô, Enisão, eu sou burro Como é que é hoje, né? E essa nova atualização aí Que mexeram em tudo Nas cenas, esses bagulho e tudo Já é ruim, né? Mas já é ruim Agora tá horrível Já deixa o seu like aí, ó Pede like, mãe Dá like Sua linda